Gente, bom dia! Hoje eu vou mostrar o meu almoço pra vocês. Hoje eu vou fazer frango caipira e canjiquinha branca e uma salada de tomate com cebola, tá? Eu quero que vocês me acompanhem. Eu tô picando aqui os temperos do frango. Aí, daqui a pouco eu vou começar a limpar o frango. Eu cantei ele congelado, aí eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço. Tô picando o pimentão. Daqui a pouco eu vou ficar o tomate e a cebola. Eu gosto muito de pimentão no meio da carne, eu acho que dá um sabor muito bom. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês, tá? Gente, eu já terminei de picar o pimentão, agora tô colocando essa vasilha aqui, aí agora eu vou começar a picar o tomate e depois a cebola. Esse aqui é o pulmone do frango, aí eu vou colocar um pouco, aí no final eu coloco mais um pouco pra poder ficar aqueles pedaços de tomate, pimentão, que eu acho que dá um sabor muito bom. Então, eu vou colocar um sabor muito bom. É tão bom o frango caipiro com canjiquinha branca, isso é comida da rosa. Meus pais falavam muito isso, cansavam de comer canjiquinha branca lá na rosa. Depois que vieram pra cidade, quase não viram mais canjiquinha branca. Agora eu vou picar a cebola. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, já terminei, aí agora eu vou reservar aqui e vou começar a picar o frango. Deixa eu jogar isso aqui no lixo. Vou começar a picar o frango. Ainda bem que a minha faca está moladinha, porque precisa ser muito duro, esses ossos. A parte do frango que eu mais gosto é essa aqui, o sogro. A parte do frango que eu mais gosto é esse aqui no lixo. A parte do frango que eu mais gosto é esse aqui no lixo. Eu gosto de aproveitar tudo, até a cabeça. Cabeça, pé... E aí A parte do frango que eu mais gosto é esse aqui no lixo. A parte do frango que eu mais gosto é esse aqui no lixo. Eu corto assim, eu venho aqui onde tem um fundinho, aí eu afundo a faca assim e dou aqui pra cá. Aí sai o jogo dele junto. Aí depois eu vou cortando... 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 Essas partes. Aqui eu parto no meio. Agora eu vou cortar a costela. Agora eu venho aqui e tiro essas pontinhas que ficam agarradas aqui, dá pena. Cortando... E limpo esse sogro aqui. Depois eu corto... Assim também. Cortando... Agora eu vou cortar... Cortando... Cortando... Esse aqui é o espére... É muito bom o frango que fica. É muito bom o frango que fica. Isso aqui é o frango que fica com ela. Aí agora... Vou enrolar esse aqui no lixo e vou lavar ele. Vou lavar ele. Para vocês verem. Deixa eu lavar essa parte aqui. Aí tem essa bacinha aqui. Vou lavar essas partes. Para vocês verem. Gente, aí eu vou dar uma pausa aqui. Quando eu terminar de lavar, aí eu mostro com vocês como que eu vou temperar, tá? Gente, eu já coloquei a panela aqui no fogo. Agora eu vou temperar o frango, refogar o frango. Coloco um pouco de óleo. Não muito. Porque o frango já é bom já. Senão vai ficar muito oleoso. E um pouco de alho. Eu coloco bastante alho. Para dar um sabor bom. O meu alho já é assim, tristurado e com sal. Agora eu vou colocar um pouco de colorado. Deixa eu lavar mais um pouquinho. Agora eu vou colocar o colorado. . Agora eu vou colocar o frango. . Aí agora eu tenho que mexer bem Pegar o pão Para dar o tapinho Tem que mexer bem Deixar ele reforçar bem Então soltando aquele pão Aí depois a gente coloca um pouco de Pepê, pimentão, massa, sabor Para eles pegarem o sabor Enquanto isso a água aqui está quente Para colocar no frango É bom colocar água quente Para poder ele cozinhar mais rápido Eu vou tampar aqui um pouco para poder ele ir refogando Aí depois eu volto para mostrar para vocês Agora eu vou mostrar a canjiquim Vou pegar a canjiquim Essa canjiquim, gente, ó Essa aqui, ó Ela custou R$5,45 Vou dar uma lavada, né? Ela tirou um pouquinho e vou lavar ela Mostra aqui Esse tanto que está bom Aí eu vou dar uma lavadinha, né? Para poder refogar ela Pronto, tá bom Agora eu vou refogar ela Pronto, tá bom Deixa eu guardar aqui Aí coloca um pouquinho de óleo Não muito E o ar Deixa o alho Repoar um pouquinho Aí depois coloca a canjiquim Aqui é o meu ponto de panela Esse ponto tem que vir Dar uma mexidinha aqui na De frango Para ele agarrar Esse frango Esse frango estava gordo e grande Olha só O tamanho da coxa dele Vou deixar esfogar mais um pouco Depois eu vou colocar Depois eu vou colocar E deixar o alho Por isso que tem Agora eu vou colocar Aqui Aí refogar ela bem Aí depois coloca a água E deixar o alho Aqui em cima Tem que ficar mesmo soltando o fundo da panela Para eu poder colocar Agora já está bom Vou colocar no cate de água Pode ser água fria Pode ser água fria mesmo Deixa eu deixar Já está bom de água E bom de sal Também Vou colocar só uma Uma pitadinha de sal Agora está bom Agora eu vou tampar aqui Vou deixar cozinhar Quando estiver pronto Eu vou mostrar a vocês Agora eu vou dar só mais uma olhadinha Aqui nesse frango aqui Para depois colocar no cabo tempero E o resto eu vou deixar para o final Dá um cheirinho incrível Aqui Vocês nem imaginam Olha só o caldinho dele Olha como é que vai soltando É muito gostoso Isso para comer com Canjiquinha branca Arroz Angu Uma verdura Deixa eu colocar um pouco do tempero Agora Eu vou misturando Eu vou misturando Para poder colocar um pouco de cada um Agora eu vou colocar Isso Agora eu vou deixar o resto Para finalizar Vou dar um mexidinho Para juntar tudo Depois se precisar de mais colorau Coloca mais um pouco Eu não gosto de frango muito branco Não Agora eu vou colocar Água quente Às vezes Podia me dar fogo Vou colocar Coloca a água Até quase cobrir o frango Deixa eu ver se está bom de sal Vou colocar mais um pouquinho de sal Vou colocar mais um pouquinho de sal Para precisar Vou experimentar Olha se está bom Gente agora está bom Agora eu vou tampar a panela Eu vou deixar Cozinhar Aí depois eu vou mostrar para vocês Se já está macio Se não está Tá bom Daqui a pouco a gente volta Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês